Música Olá galera do Pipoca de Pimenta, estamos aqui com... Eu, Alexandre Aschi Vocês acreditam que eu achei ele no meio da Comic Con? Sim Eu trouxe ele aqui para o estúdio, para o stand da Fox Que você deu o espaço deles para a gente fazer esse vídeo para vocês E aí eu falei, vamos lá fazer o vídeo comigo, né? Vamos lá, é um grande prazer, uma grande aventura Um grande momento que estamos vivendo Hoje é o último dia de Comic Con É o último dia E a gente vai falar um pouquinho, rapidamente Sobre o que foram esses quatro dias insanos Você veio todos os dias? Vim quase todos, só não vem na quinta Na quinta? Eu estive aqui todos os dias, de manhã até a noite Cobrindo, né? Todos os painéis de cinema e tal Na quinta, para você que não veio A gente teve abertura e tal O que a gente, do Pipoca de Pimenta, cobriu Foi o painel da Paramount com o Vin Diesel Pessoal de XXX Reativado Bem bacana Depois rolou um fotocall e tal Inclusive eu sou um grande fã do primeiro XXX Sério? Do primeiro eu gosto Parece que esse daí, assim, a gente viu uns 20 minutinhos de cenas assim Foi legal Tem o Neymar no filme É, o Neymar? O Neymar é... Naquela atuação assim, ó Ele é maior, tu vai ser preso, coitado Mas é tipo, na verdade, o Neymar nesse filme, ele tá lá pra ser trash mesmo, sabe? Sim, sim, sim Eu sinto que não é um negócio É uma caricatura É, é Entendi, certo Boa E teve um especial Game of Thrones No final da tarde, assim, pro início da noite Que trouxe, a Comic Con trouxe a Natalie Dormer Verdade, eu vi também Rainha Major de Game of Thrones Eu acompanho de longe E foi muito legal, a matéria também, tudo isso tá lá no site, no Pipoca de Pimenta A grande musa da Comic Con foi justamente essa nossa... A Natalie Dormer Exato A grande musa E sexta-feira você tava aqui? Estava aqui na sexta O que você fez na sexta? Na sexta eu fiquei passando com minhas crianças Ah é, conta Com minha filha de cinco Eu vi uma foto dela com cosplay É, com o Boba Fett Ela é muito fã de Star Wars Igual o pai, né? E o irmão também, que é o Luke Skywalker Também vai ser fã, obviamente Gente, não é mentira É verdade Meu filho chama Luke Skywalker Tá com quatro meses de idade, tá uma graça Tem um vídeo lá no Supergenema De quando você registrou ele Foi, foi isso mesmo Muito bacana Na sexta, o que a gente cobriu O Pipoca de Pimenta Que também tá lá no site Foi o painel da Sony O painel da Sony trouxe muita coisa E trouxe a Mila Djokovic Por causa de Resident Evil 6 Fantástico E trouxe também o diretor Paul Anderson Que comentou que é o último filme da franquia mesmo É hora de finalizar É, tava na hora A matéria toda também tá lá no Pipoca de Pimenta Teve também o painel da Fox O painel da Fox Ótimo O grande destaque do painel da Fox foi Assassin's Creed Certo Com Michael Fassbender E eles trouxeram o dublê que faz o salto da fé Muito, muito, é um icônico no jogo Eu vi, eu vi, eu vi também Eu não vi aqui pessoalmente, mas eu acompanho de longe Isso, e ele veio até aqui Eu conversei com ele Aqui nesse stand E eu até prometi pra ele que eu ia fazer o salto da fé Então eu fiz o salto da fé Depois vocês vão ver Mas esse salto da fé que a gente tem aqui É dez vezes menor do que ele fez Imagina Você imagina que o cara Ele é, são 125 pés que eles chamam, né 38 metros Nossa, é bastante coisa E o painel da Fox foi, Assassin's Creed foi o grande destaque Mas teve Logan Cenas de Logan Que é o último filme como o Hugh Jackman Como Wolverine Muitas emoções, hein, esse Logan, inclusive, hein Muitas emoções É, é um filme mais, eu sinto um filme mais Não é aquela coisa muito super-herói É, tipo, bem dark e tal A gente assistiu duas cenas E... O que você achou? Olha, eu tô bem animada É? Tô bem animada Nossa, porque o Wolverine 2 eu odiei de todas as forças Sério? O 2, eu odiei Nossa, o 2, eu odiei O Samurai de prata Eu só sinto, eu sinto um pouco, assim, que a franquia, ela tá meio bagunçada Tá desgastada, né? É, eu, tipo, falta um pouco, assim, perdeu a liga, não sei Eu não... Mas vamos ver, Logan tá aí É, assim, eu tô feliz Sendo muito sério, eu tô feliz que acabou Essa... Essa... Essa era, né? Tão pensando em recomeçar, né? É, então, eu, assim, eu tô animado que recomeça Ainda bem que eu tô vivo pra ver recomeçar E tô jovem ainda pra começar a curtir essas coisas Porque, assim, já deu, né? Assim, porra Muitos filmes já É muita coisa Repetindo a mesma fórmula Mas eu gostei muito das novas estéticas que colocaram pra esse filme Pro Logan, né? Gostei dessa atmosfera que recriaram É, não, eu também gostei bastante Então, assim, eu tô feliz que tá acabando Mas também tô feliz que parece que vai ser um filme novo Aham Com uma estética nova, né? Com uma nova... Uma coisa legal do painel da Fox Foi porque eles trouxeram, claro, também os próximos filmes da Dreamworks E tem o Poderoso Chefinho Que é bem interessante A gente viu algumas cenas também Nossa, tá sabendo tudo, amor A moeda tá safada, hein? Pô, passei trabalhando aqui quatro dias Tem que saber, né? A moeda tá sabendo tudo, é? Mas você pode encontrar lá no site tudo isso A matéria mais completa, claro, né? Pipoca de pimenta.com.br Isso mesmo E aí, uma animação da Dreamworks brasileira de longa metragem Qual que é essa que eu não vi? Chama Lino Ah, não, eu vi já Você viu o teaser? Tem um teaser E eu acho super legal a gente incentivar isso Claro que é legal Porque veio o diretor É... e... Poxa, é muito legal, assim Porque eles estão usando o mesmo software que a Pixar usa Claro, claro E assim, claro, não é a mesma qualidade Mas tá chegando, sabe? Sim, sim É muito legal a gente incentivar isso Eu achei bem legal Porque também vai ser distribuído grandiosamente, né? Pela... É, é aquela velha história Assim, toda experiência que eu tenho de trabalhar fora do Brasil Eu percebo que o brasileiro não perde nada em conhecimento e técnica O que perde é em recursos É... Que é difícil de competir com os gringos, né? Com certeza Mas assim, a tecnologia a gente sabe qual é A gente tem a técnica, a gente tem o conhecimento Só que não tem o mesmo recurso Então, obviamente Sim Dentro das limitações, né? Que é o nosso país que proporciona É uma limitação econômica É uma limitação econômica, exatamente Mas isso é bom pra gente ver que a gente tem potencial E que, meu... Claro que tem Sem complexo de vira-lata Com certeza Lido com isso todos os dias, inclusive, lá no Super Cinema Complexo de vira-lata Todo mundo... Sempre tem alguém que tem complexo de vira-lata E começa a criar alguma discussão Respeito de equipamento, de produção, de Hollywood É, a gente tem que... Cara, a gente... Sabe, a gente tem potencial e é isso A gente que mexe com o audiovisual, assim Que tem essa... Né... Claro, eu pego essa parte de jornalismo também Mas você sabe que eu sou da produção audiovisual também Então, é... Eu vejo isso também Mas eu acho que tá aí, por exemplo, o Lino Uma experiência pra gente... Meu, assistir, bombar o cinema Sem dúvida Porque longa-metragem animado nesse estilo Parece que... Eu não sei se já foi feito algum longa-metragem desse tipo Já foi feito e chamava Cassiopeia Cassiopeia Mas tem muito tempo já Acho que foi nos anos 90 1998 A história do Lino é um cara Assim, um homem Que ele trabalha fantasiado Dessa... Assim, de um gato Em festas de criança e tal E o cara tá sempre... Inclusive é dublado pelo Salton Mello Ótimo É bem bonito o material deles A arte... Isso... A estética... E aí acaba que o Lino acaba virando... O cara acaba virando gato É bem bacana É bem legal mesmo O painel da Fox foi bem legal Acho que foi um grande tchan, assim, da sexta No sábado você veio também No sábado eu vim Você veio sem as crianças Sem as crianças eu fiquei enfiado nos estandes Brincando um pouco É... Eu tentei, olha Vou te falar que no final das noites, assim Eu ia pros estandes É... Consegui brincar um pouco Mas é complicado Levar equipamento E fazer todo o material Subir no site É complicado Não é fácil No sábado A gente teve O painel Os painéis da Disney Teve a premiere de Moana Que você já pode encontrar Inclusive a análise lá no site Porque a gente assistiu numa cabine Fora aqui da Comic Con E também teve Com os diretores de Moana Teve o painel da Universal Pictures Que trouxe o teaser trailer de Pica Pau Eu vi também O teaser trailer de Pica Pau Gente Eu vi uma galera meio xingando Uma galera falando bem Eu fiquei meio em dúvida Não sei ainda o que pensar Olha, o que eu achei só sacanagem Foi que a gente entrou Assistiu o teaser de Pica Pau Quando a gente saiu Já tava liberado pro público A gente não conseguiu nem ter tempo De, tipo, fazer uma... Sabe? De digerir a informação É, nossa, já tava... Então não era bem escondido Eu fiquei em dúvida, assim Você viu que tem a Tayla Yala No elenco? Tipo... É... Não sei o que esperar também Sinceramente Eu achei que a inserção do 3D Da animação Com a live action de atores Ficou meio esquisito Eu não sei O que você acha de, de repente, um Pica Pau Em 2D? Dentro do live da ação real É... Tipo Roger Rabbit É... 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 Talvez... Será? É... Tem muita dúvida É difícil fazer um... Quando você entra nessa parte Do audiovisual Que você recria uma coisa Que é tão icônica Para as pessoas É... Né? Isso aconteceu Inclusive Porque teve... Também a gente teve o painel da Paris Filmes Que também tiveram todos os próximos lançamentos E tal E eu pude conversar com os Power Rangers Nossa, eu vi fotos lá com os Power Rangers Eu pude conversar Em breve vocês vão ver lá no site A entrevista completa que eu fiz Com os Power Rangers E, meu, foi muito legal Assim, eles são novos É, eu vi São bem garotos Então, eles são bem agitados e tal E o trailer Você chegou a ver o trailer? Vi Não mostra muito É Deixa a gente meio nessa expectativa O que será O que que... É, inclusive eu vi os capacetes também ali Bonitos, assim Os capacetes O traje tá bem legal Assim, é... Bom, eu assistia Power Rangers, né? Quando eu era criança Eu tenho vários colecionáveis de Power Rangers Eu também cheguei... Eu também cheguei a pegar a época de Power Rangers, assim É... Gostava Eu... O primeiro filme do cinema de Power Rangers Eu adorei quando saiu Gostei bastante É uma evoluída legal, assim O Ivan Uzi Você lembra desse personagem? Que o Ivan Uzi, inclusive, apareceu no filme do X-Men, né? O Apocalipse O Ivan Uzi virou o Apocalipse Então, assim Eu gostava muito do Power Rangers, né? É... Eu não sei nem quantos anos faz isso Acho que é... É, eu também não sei... Não sei dizer Eu tenho 15 ou, sei lá, 16, 17 anos Mas eu tenho 22 Eu... Eu... Quando... Quando eu tava, sei lá, com... Com uns 10 Uns 10 Eu curtia bastante, assim... Não, 10 não digo Mas uns 8 Eu queria ser a Power Rangers amarela, assim... Sabe? Tem essas coisas... Então, eu... Eu... Eu também tenho um elo emocional aí com Power Rangers, assim... É... Isso é complicado Não tem jeito, é complicado Eu tô muito curioso pra ver... Mas segundo eles... Vai agradar os dois públicos Vai ter nostalgia e vai ter... Vai pegar o público novo É legal Eu gosto do novo Eu gosto Eu sou velho, mas eu gosto do novo E a gente teve também, no final da noite, o último painel Rogue One Foi o Rogue One? A gente teve Rogue One Rogue One Foi um baita painel E também o da Marvel Studios, no final James Gunn Isso Com o James Gunn O diretor de Guardiões da Galáxia 2 Tô bem interessado por isso Temos vários bons lançamentos aí pela frente O Rogue One tá chegando, hein? Chegamos no último dia, domingo Hoje Hoje Você está aqui Estou emocionado Desde que horas? Desde as... Uma e meia Uma e meia? Ah, para com isso Você nem tá cansado Não tô, mas eu tô emocionado Eu tô acabada Eu tô no modo zumbi já Não, eu não tô cansado, mas eu tô emocionado Tá emocionado? Tô O pessoal não gosta que você fala que você tá emocionado É verdade, não posso falar Não é? É Nossa senhora Existem uns haters por aí Eu não posso falar Não posso falar que tô emocionado Não pode, não pode falar, gente O cara só se emociona Não pode falar A gente teve de manhã o Warner Bros Warner Bros Infelizmente não fui eu que acompanhei Foi o Danilo Mas a matéria já está pronta E já daqui a pouco já vai estar também lá no site Enquanto eu... O Danilo estava no painel da Warner Bros Mas eu tive o prazer de estar no painel com Ivana Lynch Luna Lovegood Lovegood Eu gosto da mitologia Eu gosto muito do universo do Harry Potter que tem lá na Disney Sim, nossa... Essa é uma coisa fantástica Essa é uma coisa fantástica Quem tem a oportunidade é muito legal, realmente Mas, por exemplo, não é algo que me leva a chorar depois de um filme Harry Potter pra mim já é uma coisa bem forte, assim, eu tive a oportunidade de ir no painel da Ivana Lynch A gente ficar lá bem pertinho Fiz várias filmagens bem legais dela Abraçou ela? Oi? Abraçou? Não, não consegui, né? Porque ela nem deu entrevistas Ela veio, tipo, super rápido, assim Foi uma coisa bem... E... Depois, eu fui pra coletiva de imprensa com o Neil Patrick Harris Que é o novo... Como que chamou? Desventuras de série? Doutor... Que era o Jim Carrey, né? Isso Mas eu tô... Agora eu acabei de... Eu esqueci o nome do personagem principal Meu Deus Bom Enfim A gente vai colocar aqui, ó A gente coloca aqui, ó Eu só sei que eu assisti É, eu assisti do Jim Carrey também E aí, quando ele aparece, assim, ele é, tipo, muito parecido, mas um pouco diferente O... Ah, o Neil Patrick Harris Então, o que ele disse na coletiva Que eu achei muito legal Que também vocês vão poder ver no site Ele é parecido, mas diferente É Eu... A filmagem vai estar no site também As melhores partes e tal É... Uma coisa que eu achei bem interessante Foi que ele falou que... Ahm... O diretor pediu pra ele não assistir O filme de... Ah, pra não ter referência Pra não ter referência Mas ele chegou e assistiu Ele não aguentou e assistiu E ele falou que foi uma pena com o Jim Carrey Porque, na verdade, são quatro livros a história E eles pegaram os quatro livros e enfiaram em duas horas Então não teve um tempo realmente grande pra construção do personagem A Netflix vai fazer quatro temporadas, tipo, sendo que duas horas pra cada livro Ah, sim, sim, sim É, uma série... Desculpa, eu não sei se essa informação é certa De quatro temporadas Mas eu sei que eles vão fazer duas horas de conteúdo de cada livro Então... Ahm... Poxa, dá... É, algo que faz muito mais sentido Muito mais sentido Claro Dá muito mais tempo pra... É, pra desenvolver uma história É, então... Eu achei bem interessante esse comentário dele O filme com o Jim Carrey realmente foi um filme que passou muito rápido, né, assim Foi, foi E faz 15 anos Nossa, já tem tudo isso É Eu não imaginava que tinha... Gente, 15 anos será mesmo Eu lembro quando lançou o filme Caramba Será que eu tô certa? Eu tô meio velho, sei lá Porque, realmente, 15 anos é coisa pra caramba É que eu passo muito rápido E depois... É Que eu saí da coletiva Ou antes, não sei Tô louca já Eu fui pro painel de The Walking Dead Com o Ross Marquand Que faz o Aaron Em The Walking Dead Você assiste The Walking Dead? Assisto, às vezes Você sabe quem é o Aaron? Não É o personagem que interpreta o... É, o primeiro personagem gay de The Walking Dead Ah, sei Que ele aparece lá Ahm... Ele é um personagem coadjuvante Sim Mas... Ele tá na história até agora, tal Foi ele que, inclusive, é... Recrutou a equipe do Rick pra Alexandria Não sei se você tá... Não sabia desses detalhes Ah, então acho que você tá assistindo assim, ó Não, eu tô assistindo pouco, ó Agora eu tô assistindo outras coisas O Westworld O Westworld Ah... Que você não está vendo Cara, não tô tendo tempo Mas eu juro que eu vou assistir Eu preciso assistir essa série Na verdade, quem fez análise dessa série no site Foi outra pessoa Eu não tive o tempo de assistir Mas eu preciso fazer isso Porque eu sei que o negócio é... O negócio tá pegando É... Inclusive, a Renata É... É... Do Pipoca Teve a oportunidade de falar com o Rodrigo Santoro Sobre o Westworld E tem uma matéria lá no site também Falando sobre isso Bem legal E... Gostou do pessoal dele O Westworld É... Eu não posso falar porque eu não assisti Mas eu... Mas eu... Eu... Tô curtindo... Eu tô curtindo o que o pessoal tá falando Sabe? E hoje... É... Foi isso Na verdade, a gente tá dando aqui mais ou menos um parecer Então acessa www.pipocadepimenta.com E o canal Super Cinema Você fez várias... Vários vídeos Várias lives Várias lives Então olha a página Eu fiz a live mais longa da história da Filmicom Filmicom não Da Comicom É que a Filmicom é o evento nosso, né? Filmicom é muito legal Que você inclusive tem que ir ano que vem Eu tenho que ir ano que vem Então assim Eu fiz a live mais longa da história da Comicom Uma hora e vinte De live Ah não... Você tá brincando Uma hora e vinte Sua franquia de internet é boa, hein? É que eu fiz um esquema especial Fiz alguma coisa especial Uma campiarra Eu rodei de lá, de um extremo do pavilhão até o outro Mostrando todos os estandes que eu conseguia Ao vivo, simultaneamente com as pessoas perguntando E me trolando E me xingando E perguntando e me elogiando Então é muita emoção e ódio ao mesmo tempo acontecendo Que faz parte da vida do Super Cinema É isso aí É isso aí A gente adora É Uma hora e vinte Nós amamos o Super Cinema O Pipoca de Pimenta ama o Super Cinema Nós somos parceiros Polêmicos Polêmicos, parceiros E a gente precisa fazer mais vídeos É que realmente o tempo O meu tempo tá complicado É E eu tô com o novo look Skywalker E aí, ó Que vai trazer o balanço Da força do universo Com certeza É isso aí, gente Foi a nossa cobertura Foi A gente quer agradecer muito a Fox Sim Por ceder esse espaço pra gente Por nos oferecer comida Por nos oferecer comida Muita comida E Agradecer a Fox Por poder permitir que a gente gravasse aqui Num estúdio bacana Confortável Com o ar-condicionado Confortável Isso aí E Até O próximo nosso vídeo, né É, ó Eu acho que a gente deveria fazer um vídeo Uma análise De Westworld A gente pode fazer uma live Se você quiser também Se você aguentar A gente faz uma live de uma hora e meia Lá no Super Cinema Desafio Aceito Desafio Aceito? Quantos episódios tem até agora? Seis Ah, Desafio Aceito Peraí Achei que era seis Não, não Seis Gente, desculpa Não dá pra saber de todas as séries, né Tem equipe Equipes Você sabe lá no Pipoca A gente tá com uma equipe Só pra série Vai dividindo e tal Mas eu quero assistir muito essa série E é bom porque aproveitar que você é mulher Porque o tema de Westworld envolve umas coisas meio esquisitas, entendeu De machismo De dominações Entendi Boa Então vai ser uma live bem legal Eu gosto dessa coisa Vamos marcar Vamos marcar, então combinado Combinado Live de Westworld em breve no Super Cinema com Pipoca de Pimenta É isso aí Beijo, gente Até o próximo vídeo E é isso aí Então é isso aí, valeu Não deixam de acessar, hein Pelo amor de Deus Né A gente não tem que ficar pedindo toda hora Gente, acessa Não, nunca peça Eu nunca peço Não? Nunca Sabia? Metido Eu nunca peço Não me siga Não me siga Não se inscreva Porque aí tudo funciona É sério Olha, não se inscreva no meu canal Aí eu quero falar É, então vou me inscrever O pessoal me inscreve É, é de birra Entendeu? Então não acessa o Pipoca Isso, não acesse Que você não vai encontrar nada lá Nada Aí o pessoal acessa É, aí eles acessam Muito bem, é que nem criança Exatamente Muito bem Vou tentar essa técnica É É isso aí, galera Beijo Valeu E até a próxima Até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto